Blondelogs aqui com outra fofoca do corredor! A escola inteira já sabe que o beijo do Darren Charming foi um fracasso quando não conseguiu acordar a Apple White! Então será que ele não é um príncipe encantado? Oba! E seria este casal prestes ao rompimento? Apple, Darren, algum comentário? Não, nenhum comentário. Não. Então, é isso aí, pessoal. Sintonizem mais tarde para mais emocionantes notícias. Nossa, Darren Charming com a cara fechada? Ai, o que foi? Eu tô muito confuso sobre o que eu devo fazer agora que eu... Eu não sei se eu sou o príncipe encantado da Apple. Ah, você já pensou que talvez não seja o príncipe encantado da Apple porque... Você não a mereceu ainda? Merecer? O príncipe da Branca de Neve era ousado, heróico e altruísta. Olha, Darren, talvez se você pensasse em... Ajudar alguém... Sabe que não fosse... Você. Ah, me desculpa. Eu tava distraído. O que você estava falando? Algo sobre mim, não é? Bem-vindo, majestade, a nossa celebração do dia da carreira. É um prazer vê-lo novamente, sua alteza. Ah, eu entendi. Você encheu a escola com neve para me mostrar que acha que pode fazer o meu trabalho melhor do que eu. Não, eu só pensei que faria-se sentir em casa. Diga-me, você recentemente irritou ou provocou ira de algum tipo de... Digamos, troll ou feiticeiro sombrio? Madame, o que a senhora está... Diga! Tire essas mãos ossudas e calejadas de mim, sua bruxa. Ah, nossa, que grosso. A Crystal tem razão. Esse não é o rei da neve que eu conheço. É bom ele estar amaldiçoado ou vai estar quando eu acabar com ele. Ah, mãos à obra. Chegando! Abra o caminho! Um acidente! O que eu faço? Ah, claro! Derry ao resgate! Meu herói! Não. O espelho está salvo. Todos já podem relaxar. Você está bem? Derry, você deveria ser um herói. Salvá-lo, não só ficar admirando o seu nariz. Ah, ah, como de costume. Não, olha pra mim! Eu estou horrível! Não! Você ainda é você! Eu não sei mais quem eu sou! Sem a minha aparência, eu não sou nada! Absolutamente nada! Não é o fim do mundo. Eu sei que você quer ser um príncipe, mas talvez... Seja uma fera! Ninguém quer ser uma fera! Ah, meu pai é uma fera. Isso é uma bola de pelo. Um príncipe encantado! Não fumita bola de pelo! Você coloca toda a atenção no exterior, em vez de, na verdade, se focar no que está no interior. Talvez toda essa coisa de pelo tenha alguma coisa a ver com o seu destino. Então tá legal! Eu ainda sou bonito, só que de uma forma mais peluda. Eu não tenho nada a esconder! Ei, calma! Quer fazer isso mesmo? O rei botou mesmo pra quebrar com frio nesta escola. Era o que queríamos! O rei fora de controle ia fugitando todos que costumavam adorá-lo. Em breve, ele vai estar completamente sozinho e nós poderemos derrubá-lo. Só nós dois! Olha, Jack! Eu sou um bicho de neve! Você tem o cérebro de um bicho de neve! O Palácio de Inverno no Topo do Mundo A Apple e a Maddy estavam prestes a aprender tudo sobre o inverno por causa de uma tarefa da aula das estações do ano. Oh, então, Maddy, o que a gente tem até agora pro relatório? O inverno é frio! Quando Ashlyn e ela descobriu que a Apple e Maddy estavam pesquisando o inverno, bem, ela insistiu que elas fizessem uma viagem para encontrar a sua velha amiga de escola. Crystal Winter Apple, Maddy, estão aqui! Ih, estão congelando! Uau! Agora estão prontas pro inverno. Venham, vou lhes mostrar como fazemos o inverno. A minha família e os leais empregados do nosso reino têm sido responsáveis em levar o inverno pra Terra de Ever After. Cada floco de neve é cuidadosamente inspecionado pra garantir que não há dois iguais. Jack Frost e Northwind estão aqui em plantão de inventário. Isto é encantadoramente divertido. Divertido? Eu achei que tinha dito que era... Agora vamos pra sala do trono. Então, quando disse que esse trabalho é divertido, você tava sendo sarcástica? Claro que não! Amamos isto! Sem contagem, não há flocos de neve. Não pode errar. Então, você não quer experimentar? Quer? Vocês deixariam? Chá peloástico? Vamos ver. Um... Depois do... Um, dois... Para do chá! Com licença! Como eu faço pra parar isso? É o que eu digo, Jack. Você é fria como gelo. Bem, para nós, realmente é um prazer conhecê-la, senhorita White. Nós somos grandes fãs da sua mãe. Muito obrigada, majestade. Incrível! Agora vou começar tudo de novo. Um, depois do um, um e dois... Eu vou arrasar na minha apresentação no próximo show de talentos que vai ter. Legal. Olha aí, lá vem a aluna nova, Michelle. Dizem que é tímida. Vamos convidá-la pra sentar com a gente. E aí, Michelle? Por aqui. Oi, Michelle. É um prazer conhecê-la. Quer ver o meu novo e incrível truque do show de talentos? Eu preciso ir embora agora, com licença. Oi, Michelle. Eu acho que começamos com o pé errado, então trouxemos essa flor para o seu dormitório. É uma estalo de dragão. Estou bem. Gente, eu nunca conheci alguém tão tímida assim. Tenho certeza que é o meu chapéu. Ela não gosta dele. A Michelle é uma sereia. Ah, oi. Desculpe eu ter fugido antes. Minhas pernas voltam a ser calda de peixe quando eu toco em água e eu... Não estou muito confiante com as pessoas ao redor. Eu sabia. Como alguém pode não gostar do meu chapéu? Michelle, sua voz é tão suave. Acho que deveria cantar no show de talentos. Na frente de todos, com pernas. Eu não consigo fazer isso. Todo mundo na escola bateria palmas para você se te ouvisse cantar. Me desculpe, mas eu não consigo cantar se não estiver na água. Acabei de ter uma ideia. Mais uma vez, por enquanto você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Você vai, você vai. Você vai, você vai! Donzelas e cavalheiros, preparem-se para serem cantados. Eis aqui a maior xícara de chá de Ever After! Sabe, isso pode demorar um pouco. Que tal mais um trecho da Michelle enquanto esperamos? Pronta para uma fabulosa tarde de diversão ao ar livre. Nossa, eu estou tão empolgada com a Festa do Hunter. Mas não acham que vocês estão muito chiques para uma comemoração ao ar livre? Eu queria ir à Festa do Hunter, mas hoje é o baile da Faye Bell. Aquela coisa da Faye Bell é hoje? É o que está dizendo o convite. Venha celebrar a existência da Faye Bell neste encantador e obrigatório evento. Se você não vier, vou colocar um feitiço em você. Parece justo. Ai, gente, eu estava tão animada com a Festa do Hunter ao ar livre. Ai, como eu gostaria de poder ir nas duas festas. Bem-vindas. Fiquem à vontade. Procurem por aí os cartões com seus nomes. Em seus lugares encontrarão uma lista de curiosidades sobre a Faye Bell para ajudar a iniciar uma conversa sobre mim. Obrigada por nos convidar, Faye Bell. Nossa, isso é tão bom. Nós esquecemos dos cupcakes. Os cupcakes. Nós fizemos mesmo. Os cupcakes da Faye Bell. Com as fotos da Faye Bell também. Que é você. Não se preocupe, temos muita comida por aqui. Não, a gente já volta. Nós vamos mesmo para as duas festas. Fomos muito espertas, inteligentes e elegantes. Ashley, eu achei que você não ia conseguir vir. E aí, meninas? Onde estão, princesas? Vão perder o show de fotos da Faye Bell. Onde está? E os cupcakes? É que a gente comeu. É melhor fazermos mais alguns. Onde estão, princesas? Onde estão? Mas o que é isso? O que estão vestindo? Vocês estão escapando para ir em outra festa, não é mesmo? Então eu vou colocar um feitiço em vocês. Nossa, você sabia que eles têm um carrossel lá na outra festa? Juntamos as festas. Agora só temos que decidir o que nós vamos vestir. They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone But now you're feeling like a different ending Sometimes you gotta find it on your own It's an open book A road in reverse A brand new hook Forget that